Fala galera, mais um videozinho rápido para vocês, estou gravando a noite, esqueci de trazer a iluminação, estou usando a Maglite que a galera, como refletor, para dar uma luz aqui melhor, deixa eu tirar, para dar uma luz melhor, pronto hoje eu vou falar do review dessa lanterna que vende no mercado livre, como lanterna de milhões e milhões de lumens que a gente sabe que é mentira, é só para vender na verdade o produto, mas a gente vai ver se ela serve pelo preço que é essa daqui eu comprei por R$79, está aqui o valor dela, veio isso na caixa, realmente custou R$79 ela tem um LED CRI Q5, aqui está dizendo que são 88 mil watts, 2.656.000 lumens, então eu acho que em hipótese nenhuma essa Maglite aqui, ela tem R$1000, está desligada a lanterna, vou botar no modo forte, como ela fica, ela clareia tudo essa daqui e aqui no modo fraco, deixa assim para refletir aqui e iluminar, na caixinha, aquela caixinha que tem aqueles imãzinhos aqui, quando a gente abre ela vem assim, está aqui as informações técnicas dela, ela veio dizendo que vem na caixa, que é uma lanterna, duas baterias daquela de alto fluxo, um carregador veicular e um carregador de parede, pronto, ela é assim, aqui tem a inscrição de watts dela, que é impossível dar isso aqui agora sim, falando do acabamento, eu achei um acabamento muito bom, ela é toda em alumínio, certo? tanto o pegador quanto o corpo dela em alumínio aérea especial que eles chamam, está lá o LED, pequenininho lá ele não é aquele LED T5, se eu não me engano, mas ele é Q5, ele é mais fraco do que aqueles faróis de bike tem uns faróis de bike que você liga que a lanterna é um absurdo, ele não é um LED menorzinho, mas a gente vai ver já já se ela cumpre o papel dele, está aqui a marca Ceros, certo? Eu vou desenroscar para vocês verem como ela vem rosca de alta qualidade no alumínio, ela tem um o-ring aqui de borracha que deve vedar para você, numa chuva ou alguma coisa deixar ela despreocupada, ela vem com essas duas baterias aqui, baterias de lítio, está aqui 4.2 volts da marca Ceros então colocou dentro enroscou com cuidado para não estragar, que essas roscas de alumínio geralmente perdem vamos ligar a lanterna, ela vem assim, ela tem um foco muito fechado, está vendo? a da Maglite, ela abre mais, vamos botar lá para trás da Maglite, ela clareia desde o cantinho da parede e é muito mais grossa, olha o dela como é é como se fosse quase que um laser, concentrado então assim, quando eu for lá para trás para a parte escura vocês vão ver que ela cria um facho de luz muito grande mas ela quase que não ilumina a parte do chão dos seus pés então você tem que caminhar com essa aqui, você tem que caminhar olhando para o chão com essa aqui você não precisa mas a diferença de preço é absurda então eu vou lá para trás agora vou mostrar para vocês na prática se ela funciona ou não eu estou na fazenda e vocês vão ver na parte escura mesmo, se você quiser comprar para a sua propriedade se vale a pena ou não está aqui a lanterna, descobri uma coisa que quando você segura o botão ela abre o modo SOS três devagares e três rápidas é uma funcionalidadezinha boa que eu queria que a Maglite tivesse e não tem a Maglite tem um strobo mas não tem essa função do código SOS vamos lá agora para ver ela na prática se realmente vale a pena ou não é um videozinho rápido só para você saber vende demais no mercado livre e lá a quantidade de lumens que dizem que tem é absurdamente impossível vamos lá para o escuro, valeu? bom galera, filmando com a Maglite eu estou segurando ela com as pernas essa é a iluminação da Maglite veja como ela clareia todo o ambiente e vai muito longe mesmo entendeu? a Maglite ela vai assim uma distância de 100 metros fácil com força entendeu? então assim é uma super lanterna o custo no Brasil é caríssimo da Maglite então está ali os carneiros e etc entendeu? às vezes quando passa alguma raposa algum cavalo lá para o fundo vocês veem logo os olhos dele olha na árvore a Maglite olha no coqueiro como clareia olha nessa pequena árvore e vamos naquelas árvores mais distantes lá uma plantação de palma aqui do lado veja como as árvores mais distantes ela clareia muito o chão inclusive o foco está na árvore mas o chão clareia muito veja como o foco está para longe deixa a câmera focar veja como o foco está para longe mas ela clareia muito o chão agora eu vou desligar a Maglite vai ficar a escuridão total e eu vou ligar a outra só um minuto desligada a Maglite vamos ligar a do Mercado Livre veja como ela clareia apenas um ponto mas naquele ponto ela vai com força e o chão ela clareia muito pouco é porque a câmera compensa mas o chão ela clareia muito pouco veja lá está os carneiros veja como diminui a quantidade de luz emitida para os lados veja que ela vai muito longe de lá já está 50 a 60 metros a árvore perto como é Maglite vocês viram a diferença as árvores distantes ela só concentra no ponto as palmas aqui quase não aparecem com a outra aparece muito e o coqueiro veja como ele só aparece o ponto veja como essa árvore com a Maglite ela clareia quase a árvore toda e aqui só vai o ponto qual é a parte boa dessa daqui do Mercado Livre é porque o foco é muito longe e o preço custou R$ 70 a Maglite eu paguei R$ 1.400 então para o céu ela aqui ela cria um cone gigante de luz não sei se está dando para ver na câmera parecendo um laser mais grosso e esse é o Reveal eu estou aqui em uma propriedade rural entendeu? essa daqui do Mercado Livre quando eu chacoalho é para mostrar a lanterna essa daqui funciona? funciona você vai conseguir ver com certeza claramente se tiver alguém ou se tiver alguém invadindo sua propriedade quer dar uma olhada no seu rebanho dá para olhar de longe de muito longe o foco o cone de luz dela é pequeno mas pelo preço de R$ 79 com certeza vale a pena você ter veja como ela vai o pontinho de luz lá longe mesmo como se fosse quase que aquelas lanternas com foco né? entendeu? está aqui ela agora com ela ligada deixa eu ligar a Meg Light pronto veja como é a diferença agora é mais de R$ 1.000 de diferença mais de R$ 1.400 de diferença então pelo preço vale muito a pena esse foi o review simples galera da dessas lanteras do Mercado Livre essa veio com a marca Clarion Clarions ou alguma coisa assim vou deixar aqui do lado para vocês e fica aí a dica R$ 79 recarregável 4.2 volts as baterias ela não deve ser de 8 deve ser 4.2 em linha para ficar demorando mais a acabar e é isso valeu galera aquele abraço e aí o que é isso? o que é isso? o que é isso? Obrigado.